Bom, a legislação eleitoral, ela prevê uma série de regras a respeito da propaganda eleitoral. A legislação é bem minuciosa, nós temos leis específicas a respeito disso, o TSE edita resoluções, todo ano isso é atualizado. Bom, em relação aos outdoors, é vedada a propaganda em outdoor, não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral em outdoor. Em relação à propaganda sonora, não é vedado a realização de comícios, passeatas, carreatas, isso é permitido. E aí a utilização dos carros de som e amplificadores pode ser feita apenas durante essas passeatas, essas carreatas. O que é vedado atualmente pela legislação são os showmícios, que são esses comícios animados por apresentações artísticas. Isso aí não é permitido. Em relação à propaganda visual, há uma série de normas. O que pode ser feito, por exemplo, nas vias públicas? Via de regra é vedada a propaganda em bens públicos. Então, por exemplo, em postes, sinais de trânsito, viadutos, passarelas, não é permitida a fixação de propaganda. Mas o que pode ser feito é a colocação de mesas ao longo das vias públicas para a distribuição de material impresso, de folhetos e tudo mais. E também a colocação de bandeiras. Desde que não atrapalhe o bom funcionamento das vias, então, por óbvio, não pode atrapalhar o trânsito de carros, o fluxo de pessoas. E essa colocação dessas bandeiras, ela tem que ser móvel. Então, pode colocar de manhã e à noite tem que retirar. Não pode ficar fixa ali durante todo o período de campanha. O que é permitido? Bom, a legislação, ela prevê uma série de regras, de vedações. E tudo aquilo que não está expressamente vedado pela lei, em regra vai ser permitido. Salvo as condutas que, eventualmente, atingem direitos de terceiros. Então, por exemplo, não pode haver nenhum tipo de propaganda que tem algum cunho de preconceito ou de discriminação de raça, de gênero ou orientação sexual. Não pode haver propaganda que incite o cometimento de crimes, por exemplo. Não pode haver propaganda que, de alguma forma, prometa algum tipo de compra de votos, que isso também é vedado pela legislação. Agora, tudo aquilo, então, que não é vedado pela lei, que não atinge a direitos de terceiros, pode ser realizado. Em relação à manifestação da própria população, é preciso lembrar que nós vivemos em uma democracia e que todo cidadão, todo eleitor, tem o direito de manifestar a sua opinião política. Então, o eleitor pode e deve manifestar o apoio a seu candidato. O debate político é muito saudável e ele faz parte da democracia. Só não pode se manifestar aquela pessoa que vive em um ambiente autoritário, e esse não é o caso do Brasil. Então, os eleitores podem manifestar o apoio a seus candidatos, pode manifestar nas redes sociais e tudo mais, desde que, por exemplo, não caluniem terceiros, não ofendam direitos de terceiros. Os eleitores podem usar camisetas em apoio a determinados candidatos, os broches, bonés. O que não pode são os candidatos fazerem esse tipo de material e distribuírem. Isso não pode. Também não pode ser feita propaganda em bens particulares pagas. Os candidatos e partidos, então, por exemplo, não podem pagar alguém, um eleitor, para colocar uma propaganda na residência particular. E é importante salientar também, em relação aos bens particulares, muitas vezes as pessoas tendem a achar que, por se tratar de um bem particular, que ela pode colocar propaganda que ela entenda cabível ali na sua residência. Mas isso não é verdade. A legislação prevê limites, inclusive, para a colocação de propagandas em bens particulares. Então, nas residências, por exemplo, você pode colocar adesivos nas janelas, mas eles têm que ser de até meio metro quadrado. E, como eu disse, não pode haver pagamento para a colocação dessa propaganda, então ela tem que ser espontânea e gratuita. Nos carros, pode ser colocado adesivo no parabrisas traseiro e nas demais partes do carro também tem que ser observado esse limite de meio metro quadrado. E nos bens particulares de uso comum, essa é a expressão que a lei usa. O que são isso? São estabelecimentos que, por mais que sejam particulares, são abertos ao público. Um restaurante, um bar, um clube, não pode haver propaganda eleitoral. Isso aí não pode de forma alguma.